Salve, salve gamers do YouTube, aqui que vos fala o Daniel Pittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos do Spark Games. Eu queria pedir a vocês chegarem até aqui no canal não inscrito, por gentileza se inscreva, já ativa o sininho para não tapar as notificações de nossas lives diariamente, já deixa aquele like maroto para estar ajudando na divulgação do vídeo, caso que ele está apoiando ainda mais o canal, nós temos a opção de seja membro, clica lá, tem 5 opções aí, show de bola, escolhe uma delas aí, Gogo, dá essa força aí para o canal. E estamos iniciando aqui mais um tutorial aqui no canal, onde a gente é focado mais em lives, mas de vez em quando a gente traz alguns tutoriais aí, quando nos ajuda, a gente tenta já também ajudar os nossos inscritos. E esse tutorial é como estar instalando mod no Valrai, fácil, fácil, galera, fácil, fácil. O site eu vou estar deixando na descrição e os mods também que eu estou utilizando. Vou liberar aqui a câmera, a imagem aqui. Então, para a gente estar baixando os mods, primeiramente a gente vai precisar instalar esse aplicativo, esse daqui, clicar nele, faz o download. Eu até já fiz o download, vocês podem ver aqui, mas vamos ver se a gente faz de novo, vamos começar do zero. Agora o problema é que eu vou perder os mods, talvez eu perca lá, se eu instalar de novo, galera, eu vou acabar perdendo já os mods que eu já estou utilizando. Eu acho que se eu instalar no... é, não sei não, eu abaixei. Pronto, baixou. A gente vai lá na parte de download. Está aqui, você pode ver. Que a cópia já tinha baixado, está aqui o outro. O que a gente faz? Eu não vou instalar que é fácil, fácil, galera. Vocês vão apertar aqui, nessa opção aqui. O setup. Clica, instala, é coisa rápida. Beleza, instalou. Eu não vou instalar porque pode ser que... É, perca lá os meus mods, né? Pronto, instalou. Você vem aqui. Quando você clicar lá que fizer a instalação, vai abrir isso daqui. Aí vai ter essas opções aqui. Vocês vão clicar em Valhain. E vai Select Game. Lembrando, Valhain vai carregar essa pasta. Fácil, fácil. Pronto, vai aqui. Vocês podem criar um perfil para vocês. Eu não criei. Pode criar perfil aqui Valhain. E aí vai baixar os mods para ele. Eu prefiro deixar normal mesmo. Você aperta aqui, que é o normal. E aí, esses aqui são os mods que eu estou utilizando. Temos aqui 14 mods instalados. Esses foi o que eu gostei mais. Lembrando, esse daqui é necessário você estar instalando. Deixa eu botar lá para o site de novo. Aqui, quando vocês baixarem esse instalar, logo depois vocês vão instalar esse daqui, que é necessário para que não fique dando erro nos mods. Então, vocês baixem esse aqui depois. E em seguida, vocês vão lá baixando o que vocês querem. Tem muito mod, cara. Pelo que eu vi ali, 171 mods. 173 mods, liberados. E aí, como é que você sabe para que cada mod desse aí, ele serve? Como é que você vai fazer para isso? Você clicando nos mods. Não aqui, mas lá no site online. Como é que eu vi os mods? Aqui já é online. Eu clicava aqui no mod, por exemplo, que eu instalei aqui. Qualquer um aqui. Você pega ele aqui. Copia esse daqui para que ele serve. Copia ele. Ctrl C. Abre o Google Tradutor. O Google Tradutor aqui. Deixa eu botar aqui o Google Tradutor. Está até aqui o Tradutor. Vocês podem ver. Coloca em inglês. É assim que eu faço, galera. Para saber para que cada mod ele serve. Esse aqui foi o site, na verdade. Não copiou nem o... Espera aí. Deixa eu copiar lá o que está escrito lá. No mod. Esse aqui. Deixa eu ver para que serve esse. E você copia aqui as informações do mod. E aqui está até em português. Este mod foi modificado a pedido especificamente para os veados. Os balidos constantes são silenciados por padrão. E configurados os veados ainda emitam um som quando são alterados. Da presença. Isso aqui ficou até melhor. Eu nem tinha reparado isso daqui. E quando a gente clica nessa daqui. Mas você não vai baixar aqui. Isso aqui é só para saber mais informações. Onde você vai estar baixando os mods, galerinha. É aqui. É aqui que vocês vão baixar o mod. Tá, Spark? Não, você não mostrou como é que baixa os mods. Eu vou baixar um aqui só para a gente ver. Eu vou baixar... Esse daqui. Vamos baixar esse. Vocês vão ver aqui. Download. E aperta aqui, ó. Nessa opção aqui. Você clicou aqui nessa opção. Ele vai fazer o download. Pronto. Já foi instalado. 15 mods. A gente apertando aqui. Nós temos ali mais um mod instalado aqui. E agora, Spark? Eu não gostei de um mod. Como é que a gente tira esse? Você quer tirar esse daqui que foi que a gente instalou? Você vem aqui na ponta aqui, ó. No pontinho aqui. Apertou. Ele abre aqui a opção embaixo, ó. Unin instalar. Apertou, unin instalar. Ele removeu o mod. O que você instalou e não gostou é só você clicar no pontinho aqui, ó. Setazinha para frente. Clicou. E desinstala. Pronto. Você instalou os seus mods. É só apertar aqui agora. Start. Você não vai mais usar o outro... É... Não vai logar mais para outro lugar. Você vai logar por aqui agora. O jogo está sendo aberto. Só que você pode fechar. Só que você pode minimizar. E está aí o jogo aí para nós aí, ó. O jogo está sendo aberto. Você vai abrir ele por aqui agora. Você não vai mais abrir ele lá pelo outro aplicativo. Sempre vai ter que abrir ele por aqui. Está carregando. Olha lá. Está abrindo o barrai. E agora a gente vai testar os mods para ver como é que está. Clicar aqui. Vamos abrir o nosso jogo. Galerinha, a gente faz lives diariamente a partir das 19 horas. A partir das 19 horas. A gente tem poucos dias jogando. A partir das 19 horas. A gente está colando lives aqui diariamente de segunda a sexta. Está jogando por enquanto eu e o Nozied. Caso vocês queiram estar participando com a gente também. Acho que é quatro pessoas que conseguem estar jogando no mundo. Eu coloquei ali 14 mods. Eu gostei ali. Foi o que eu gostei. Os mods que eu gostei. Chuva não danifica mesmo sem telhado. A gente agora consegue usar as mesas sem precisar ter telhado. Ou seja, botam a mesa do lado de fora. Não precisa usar telhado. É os mods que eu estou utilizando. Aqui, por exemplo. Nós temos o range também. Da nossa mesa. Você pode ver que o jogo está rodando liso. Aqui, por exemplo. Deixa eu ter uma mesa ali fora. Número 6. Galerinha, a gente está fazendo nossa base ainda. Que está tendo um maior trabalho. Vou tirar aqui para abrir o portão. Está dando um maior trabalho. Mas eu quero fazer uma mega base aqui. Caso queira estar acompanhando, se inscreve no canal aí. Olha só, galera. A mesa. Para usar essa mesa, precisaria do quê? De um telhado. Agora aqui não. A gente aperta nela. A gente pode usar a mesa aqui agora tranquilamente. Sem precisar botar telhado aqui e tal. Obviamente a cama também do mesmo jeito. Deixa eu só danificar um pouco aqui. Uma ferramenta. Deixa eu só danificar um pouquinho. Que é um dos mods também que eu gostei para caramba. É que agora. Deixa eu danificar aqui. A gente quebrando aqui. Galerinha, eu não sei editar vídeo não. Meu canal aqui não é para tutorial. Meu canal é mais para lives. Eu só faço realmente cola mais em lives. Mas de vez em quando a gente faz uns tutoriais. Para a gente estar auxiliando a galera aí. Como instalar os mods. Pronto, danificou. Galerinha, ao abrir a mesa lá aqui agora. Ao abrir a mesa aqui, não precisa mais eu clicar. Aqui, não precisa mais. Ele vai se consertar automaticamente. Não precisa mais eu consertar aqui. Mas não é nem nessa mesa, na verdade. Esse é no outro mesário. Outra coisa também que ficou muito legal. Se eu tenho todos os recursos espalhados nos baús aqui fora. Eu tenho os recursos espalhados aqui fora. Simplesmente. Ele, ao abrir a mesa aqui. Tudo que eu tenho, eu posso pegar dos baús. Eu não preciso. Olha lá, consertou. Então, toda vez que eu, se eu tivesse com os outros ites quebrasse e abrisse esse baú aqui. Eles consertam tudo o que for automaticamente. Um dos mods que eu estou utilizando também das fogueiras. Não apaga mais. Esse lance de ter que ficar acendendo essas fogueiras aqui, galera. Não estava legal nessas tochas. E as fogueiras aqui agora. Não preciso mais colocar lenhas. Elas vão ficar ligadas agora é 24 horas. Eita, fumaceira danada de casa. Vou tirar essas fogueiras daqui. Outro modzinho também bacana é o range. Eu acho que eu só preciso de uma mesa dessa. Eu acho que eu só preciso de uma mesa. Até deixa eu destruir aqui. Mas não é assim que destrói, não. Boto 6, destrói. Eu acho que aqui agora... Deixa eu construir só alguma coisa para a gente ver. A gente vai precisar. Só tem uma mesa ali dentro de casa. E uma lá fora. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Não tem nenhum mesário aqui. Podem ver. Aliás, tem um aqui, ó. Mas não tem nada de range, galera. Vocês podem ver que não tem nada de range. Eu não apertei aqui, ó. Eu posso estar construindo. Então, galera. Está aí um videozinho bacaninha. Como é que a gente... Eita. Como é que a gente instala os mods no Valheim. Eu vou dar só uma recapitulada mais uma vez. Para vocês verem. Vocês podem ver que está tudo rodando liso, né? Os mods todos funcionando. Tem os mods também da vida dos bichos. Vocês repararam ali? Deixa eu achar um outro bicho aqui. As ferramentas como ficaram verdinhas aqui, ó. Quando a gente abre nosso inventário, ó. Tem estrelinhas agora. E essa opção verde embaixo, ó. Ficou bem melhor. Para a gente estar vendo. Na descrição aí, eu vou estar deixando os mods que eu estou utilizando, galerinha. 14. E foi... Tem mais, né? Que eu posso estar pesquisando depois para ver se... Se melhora. Se foi que eu matei uns bichos ontem. Quero achar um bichão aqui só para vocês verem. Olha um ali. Olha lá. Como é que ele fica ali agora o range dele. Está vendo? Olha a vida dele lá. Como é que mostra? A quantidade da vida. 5 de 5. Isso aí ficou muito legal. Tá? Ficou 5 de 5. Tem muito mod apelão, cara. Mas eu realmente, eu resolvi usar os mods. Jum de bola. Outro mod que eu gostei muito. É esse daqui. Repare aqui a pack, ó. Mil. Eita, nós. 10 mil. Caraculas. Penas. 500. Cogumelo. 500. As packzinhas de 500. E as flechas. Mil. O cobre 300. Coloquei também agora o peso. Olha quanta gente consegue estar carregando de peso. 300. Esses mods que eu estou utilizando a casa. Eu queira usar também. Vai estar na descrição todos os mods que eu estou utilizando, hein. Galerainha, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like maroto para estar ajudando na divulgação do vídeo. Live diariamente de segunda a sexta. Ao meio dia. Às 19 horas. E às 22 horas. Sábado e domingo. A gente também fazemos lives. Mais de jogos variáveis. De segunda a sexta, meio dia. O Eurotruque. Deixa eu sair do jogo e mostrar para vocês mais uma vez. Como é que faz lá. O Eurotruque. Aí, às 19 horas do Valheim. E às 22 horas. Ainda estou vendo qual jogo a gente vai estar fazendo. Então, lembrando, galerinha. Entrou no site aqui. Esse aqui é o tradutor. Deixa eu fechar ele. Esse aqui é onde você vai estar. Onde vocês vão estar entrando no jogo. Clicou. Ele vai abrir. Seleciona. Se estiver aqui. Você seleciona sempre o Valheim. Aperta. Vai carregar. Carregou. Se vocês quiserem criar o seu perfil. Aí, vocês criam. Se não, você usa o normal mesmo. Pronto. Aqui estão os mods que eu estou utilizando. Talvez eu não precise nem botar na descrição. Vou deixar aí. Vocês vão pausando o vídeo. E vão vendo. Então, aí está os mods aqui. Vou descer mais um pouco. Descer. 14 mods são os total que eu estou usando. Pronto. Galerinha. Obrigado pela presença aí. Se inscreve no canal. Ative o sininho. A gente conta em uma próxima live ou vídeo. Valeu. Falou. Oui. E aí E aí Obrigado.